E essa decisão de Miami, como Miami entrou na sua vida? Como tudo entra na minha vida, Fernanda? Por amor. É isso. E por amor ela foi pra Miami. E por amor eu fui pra Miami. Eu odiava Miami, tava falando com o Giovanna. Mas... Tiago foi trabalhar lá, explica. Vamos pro Tiago. Tiago, deixa eu falar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Oi, Tiago, tudo bem? Meu amigo, né? Sou uma das poucas pessoas que você gosta. É, brincadeira. Brincadeira, é verdade. Eu sei que você me segue no Instagram, sabe? As barbaridades que a gente fala aqui. Talvez você esteja um pouquinho assustada, receosa da Karina estar aqui. Pode ser. Mas assim, a gente vai falar de você um pouco. Com carinho, com respeito. Espero que a nossa amizade não mude depois disso. Te amo, te admiro muito. Obrigada, beijo. Pronto, Tiago. Tiago, então. Tiago é o amor da minha vida. Ponto, né? Da vida inteira. E... Da vida inteira mesmo, né? Porque você já tinha um crush nele. Na escola. Na escola. É. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é a coisa mais linda do mundo. Vocês estudaram juntos. Ele era mais velho, né? Ele era mais velho. Na verdade, o meu irmão é mais velho. É, estudava com seu irmão. Você era de uma série de papiveta. Eu lembro. Eu escolhendo a roupa para ir para a escola. Para. Pensando nele. Eu lembro disso. A sensação que a primeira sensação que o Tiago me causa é essa. E ele não queria nada para você, né? Não, eu olhava para a minha cara. Eu tinha namoradas, mulheres. Pegava muitas mulheres. Tipo essa pirralha, né? Pirralha. É. E eu também tinha meus gatinhos, tá? Eu também não estava... Eu também não estava voltada, não. É. Mas, ó... O crush... Era dele. Era dele. E como é? Depois de conseguir casar com o seu crush. Era maravilhoso. É muito maneiro. É muito. Eu acho minha história com o Tiago a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada pela história. Você sabe. Eu sei. Apaixonada por ele, apaixonada pela história. Bom, tá. Vamos andar. Aí, eu já estava casada com o Tiago há 15 anos. Quando surgiu o Miami. E com a sensação de que... Porque a minha vida, né? Já estava estabelecida quando ele chegou. Já trabalhava desde... Super estabelecida, né? Já tinha filho. Já tinha uma vida toda... Já tinha grana. Já era um pacote. Mas sua grana. Ele tinha que... Profissionalmente, você já estava também... Não tinha que pagar a prestação. Era a vista. O meu paga pra levar o... É. E ele pagou. Eita. Tira, Carolina. Tiago, agora foi você. Não vai cair, amiga. Ah, deixa. Eu vou ficar pelada. Não vai cair. Você caiu, você chega aí. Não cai. Tá lindo assim. Tira o outro também. É. Eu vou ficar tomada que caia no lamuz. Pronto. Eu acho que começou a falar do Tiago e começou a tirar a roupa. Assim, falou do boy, rola meu tipo de teaser. É o chá. É o chá. Graças a Deus. Tiago já era muito meu parceiro. Assim, ele chegou na minha vida sendo muito meu parceiro. E eu sempre tive essa coisa assim, cara, deve ser muito chato. Um cara reservado, que odeia tudo isso, ser casado comigo. Passou por coisas comigo, como um episódio de pânicos e fotos e tudo. Assim, e o Tiago sempre... Bancando tudo. E aí, quando surgiu a oportunidade dele, eu falei, cara, agora eu vou largar tudo e vou com ele. Agora eu vou. E fui. Caraca. Por amor. Largou mesmo. Por amor. E como é que foi isso? Por exemplo, você é contratada da Globo e foi uma conversa também, né? Porque, mal bem, você tinha ali um contrato que você recebia todo mês e falou, gente, então, já dei muito pra vocês, agora eu tô indo bem, né? Dei muito de mim pra vocês, agora eu preciso ir. E foi tudo de boa. Foi tudo de boa. Eu pedi um recesso, né? Não sei se é recesso, não sei como chama, é um espaço que se abre no contrato e ele começa a valer de novo depois de um tempo. Então, eu pedi seis meses porque eu precisava ir com a minha família, fazer essa mudança, levar o José, adaptar o José na escola nova, separar o José do Davi, que foi um drama também desse momento. Tudo foi muito difícil, assim. Quando eu tomei a decisão, eu tomei a decisão e eu fui, mas foi um período duro da minha vida, assim, que eu senti, que eu tenho marcas, assim, é palpável, sabe? É uma coisa que eu olho e falo, caramba. Até ficar bom demorou, né? Demorou. Então, eu pedi esse tempo, a Globo me deu esse tempo e aí, quando passou, eu comecei a poder vir fazer coisas, mas eles foram parceiros nesses. E eu me lembro que quando você decidiu ir pra Miami, muita gente falou, nossa, mas que louca, imagina, vai deixar o trabalho aqui, ela tá no auge, não sei o quê, e vai deixar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você deve ter ganho muito mais lá, né? Eu acho que você precisava desse momento seu, assim, de estar fora dos holofotes, sem as pessoas te conhecerem, fazendo coisas simples da vida. E ser a mulher também, ser a mulher do Tiago, o papel virou outro, né? A mulher do, a mãe do, não era ela o foco. Como foi essa virada, assim, pra você, essa mudança, né? Eu nunca pensei nisso, tá? Eu nunca pensei assim, nossa, olha o que estou largando. Pra mim, nunca foi esse pensamento. Pra mim, é... Dentro do meu coração, assim, eu faço muito essa pergunta pra mim. O que é que eu devo fazer? E tento sentir. Nem sempre a resposta vem imediata. Mas, nesse momento, eu lembro, assim, que pra mim era muito claro que era o que eu tinha que fazer. E, no momento que eu fiz, eu não pensei em mim. Eu não pensei no que eu ia ganhar, no que eu ia perder, no que eu ia deixar de fazer. Eu pensei que eu tinha que ir. Claro. Que fazia sentido. E fui. E eu sou uma pessoa, assim... Eu sempre vejo o copo meio cheio. Pra mim, não tem copo vazio. Ah, é? Você é positiva mesmo? Sou muito, mas muito. Eu nem sei, Serné. Eu nem sei pensar num lado ruim de nada. Sério? Nada. Então, talvez por isso também que algumas coisas te... Essas coisas ruins que aconteceram na sua vida... Me assustam. Te assustam, né? Me assustam muito. Porque eu já sou diferente. Eu tenho um controle, assim... Não que eu seja pessimista, mas eu vejo muito os dois lados sempre. Aham. É mais pro realista. Eu sou bem realista mesmo. Eu não sei. E, às vezes, até demais. E aí, pode cair num pessimismo. Porque eu posso falar assim... Vai dar certo. Mas também, se não der certo, o que pode acontecer é isso, isso, isso e aquilo. Então, eu tenho que estar preparada e munida pra isso, sabe? Eu já abro muito mais a mente. Pra mim, o não dar certo é dar certo. Ih, é positiva mesmo. Pra mim, o não dar certo é o que eu preciso aprender. É o desafio que eu preciso... Precisava passar por isso e não dar certo, né? É o que é. Eu acredito. Eu tô fora do microfone, né, Zito? E como você chegou nesse ponto da vida? Tipo, foi a vida que te mostrou isso? Ou você sempre foi assim desde pequena? Eu sempre fui assim, Fê. Tem duas coisas que eu identifico como traços da minha personalidade. Assim, isso... Eu lembro muito pequena já com essa cabeça. Tipo assim, vai acontecer uma coisa ruim. A casa pegou fogo. Cara, mas agora a gente tem vários esconderijos. A gente vai ter uma casa. A gente vai participar da construção da nova casa. A gente vai ficar amigo dos marceneiros. Tipo, sempre. A minha mãe me deu... Isso acho que vem muito da personalidade da minha mãe, que sempre foi também muito positiva. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Tchau, tchau. Tchau.